Olá, você está online Estou tentado no mal de pé Resensitando o meu teclado Mexendo com o meu custo Pra um lado e pro outro e não sei onde vou Mas pede que eu dou Pensagem instantânea no computador Mas pede que eu dou Pensagem instantânea no computador Eu falo você me perecer Estou tentado no mal de pé Viajando na internet Eu falo você me pere Pede que eu te dou Pensagem instantânea no computador Pede que eu te dou Pensagem instantânea no computador Me dê seu e-mail Me dê seu e-mail Não esqueça do arroba que fica no meio Chegou mensagem pra você Estou tentado No mal de pé Resensitando o meu teclado Mexendo com o meu custo Pra um lado e pro outro e não sei onde vou Mas pede que eu dou Pensagem instantânea no computador Mas pede que eu dou Pensagem instantânea no computador Eu falo você me perecer Só me abençoa você me perecer Só me abençoa você me perecer Eu falo você me perecer Pensagem instantânea no computador Pensagem instantânea no computador Me dê seu e-mail Me dê seu e-mail Me dê seu e-mail Não esqueça do arroba que fica no meio Pronto Pronto Tô tentado no mal de pé Resensitando o meu teclado Mexendo com o meu custo Pra um lado e pro outro e não sei onde vou Mas pede que eu dou Pensagem instantânea no computador Mas pede que eu dou Pensagem instantânea no computador Até logo Pensagem instantânea no computador